Olá a todos e todas presentes aqui nesse Congresso Internacional Movimento Docente em 2021. Eu gostaria de agradecer de antemão a todos os organizadores desse evento por essa oportunidade. Agradeço também a minha orientadora pedagógica Regiane Dias Amorim, mestra e orientadora no curso de licenciatura em Educação Física pela Faculdade FAEM em Imbu das Artes. Eu sou o Tiago Soares, tenho 37 anos, tenho a cor de pele morena, cabelos e olhos castanhos, utilizo barba numa altura mediana com pelos castanhos escuros e alguns pelos grisalhos no cafanhaque. Eu estou vestindo um agasalho esportivo na cor preta com capuz e entre as mangas duas listras branca e uma vermelha entre elas. Ao fundo eu tenho uma parede na cor cinza e ao lado direito da minha imagem eu inicio a apresentação dos slides na categoria resumo com a temática desafios e oportunidades do ensino híbrido na aprendizagem motora por meio da capoeira. Eu atuo com a capoeira há mais de 10 anos e pratico essa arte luta há mais de 26 anos. Vou falar um pouquinho sobre o processo de aprendizagem motor, que ele é construído através das variedades de estímulos que são provenientes das experiências e oportunidades que são inseridas no dia a dia de cada criança e adolescente. Eu, enquanto profissional de capoeira, acredito e defendo que essa atividade é uma ferramenta riquíssima para esse desenvolvimento integral enquanto aprendizagem motora da criança e do adolescente. A capoeira sempre foi desenvolvida em ambiente de socialização, o qual o convívio presencial fortalece essa troca de conhecimento entre o professor e aluno, elevando assim a qualidade da aprendizagem para o meio do professor que ensina e também aprende com os seus alunos durante o processo de aula. As aulas híbridas, no entanto, alteraram o método tradicional de ensino da capoeira, os quais deixaram também algumas lacunas, tanto na relação do convívio social, quanto também da aprendizagem técnica da mesma. Todavia também é necessário considerar que transformações positivas foram encontradas durante esse processo de pandemia, esse distanciamento social com as videoaulas ou as aulas remotas. Mesmo mediante as limitações observadas no ensino híbrido para o desenvolvimento da aprendizagem motora, foi possível notar que à medida que as aulas presenciais retornavam gradualmente, aqueles alunos que tiveram acesso às aulas online tinham um desempenho muito melhor do que aqueles alunos que não tiveram acesso. E segundo a educação física, sendo aí uma área imersa na linguagem e que sempre utilizou de diversos recursos de comunicação, como gestos e movimentos, o digitalizar ou virtualizar esse processo não tem se apresentado muito fácil. Um desafio para todos nós da área. Mas ampliar essas novas possibilidades enquanto a capoeira é para o profissional da área que busca adquirir esses novos conhecimentos não somente do movimento, mas das diversas formas de aplicação e de compartilhamento. Pode ser uma oportunidade de levar a capoeira a âmbitos muito maiores, além do que antes era restrito à sala ou aos espaços de treino. E assim nos fez refletir sobre as metodologias que abordam a utilização dessas ferramentas tecnológicas, ou seja, seja ela no formato híbrido ou também no formato presencial, podendo contribuir para o processo de ensino da capoeira. Por que não inserir essas tecnologias? E como inserir essas tecnologias na sua aula? Esse processo de aprendizagem possibilitou forma significativa para os alunos, mesmo sem o convívio presencial, desde que houvesse esse convívio social, à distância, ou seja, virtualmente, essa troca de conhecimento através das videoaulas entre professor e aluno, assim promovendo a preservação da arte, aqui em específico a capoeira, e o combate ao sedentarismo, o que podemos visualizar um grande crescimento durante esse momento de pandemia. E também o desenvolvimento motor de uma forma mais saudável. Os alunos que estão nesse alto índice de sedentarismo, acompanhado pelas videoaulas, puderam ter acesso a movimentos e atividades que reduziram esse sedentarismo e também ajudaram nesse acervo motor. Aqui eu finalizo a minha apresentação, deixo aqui também o meu muito obrigado a todos vocês pela atenção, e aqui os contatos das minhas redes sociais, Instagram, Facebook, e o site da nossa Escola de Capoeira, para aqueles que queiram conhecer e entender um pouco mais desse processo de aprendizagem motora através dessa ferramenta riquíssima que é a capoeira. Muito obrigado a todos e um ótimo congresso!